Quais as dificuldades, primeiro, como é que você foi parar na Globo e, pô, era um sonho, porque eu imagino que todo mundo que trampa com jornalismo e tal, quer ir pra, não quer ir fazer jornal no SBT, quer fazer na Globo. Não, eu comecei como eu falei. Vai dar notícia, uma tragédia e do nada logo da Jequiti. É chato, é melhor na Globo. Isso é ridículo, cara. Olá, Lavo, Bolsonaro recusa a vacina, Jequiti. Aí continua. Não, eu comecei, como eu falei, eu comecei no Canal 21, que era um canal local de notícias, como estagiário, igual a todo mundo. Fiz todo o caminho e aí eu queria conhecer a galera do Departamento de Esportes na TV Bandeirantes, que era o que eu queria. Que sempre foi muito forte, né? Era muito forte, sempre foi e agora tá voltando a ser. E seis meses depois do estágio, eu consegui virar assistente de produção no esporte da Bandeirantes. Aí fiz todo o caminho que todo mundo faz, ganhando nada. Ganhava 300 reais. Não pagava os dois ônibus que eu tinha que pegar pra chegar na Bandeirantes. Mas fui lá, trabalhando, ganhando espaço, aprendendo. Aí a Bandeirantes tinha a NBA na época, que pra mim ajudava muito. Recebi o roteiro, tinha um programa que chamava NBA Action. Passava no sábado à tarde, que era um programa americano que vinha pronto e eu tinha que traduzir. Vinha o roteiro pelo fax, velho. Caralho. 98 isso. E aí tinha umas partes que vinha borrada, eu tinha que inventar. Porque não dava pra ler, não tinha como traduzir. Não dava pra pedir de novo. Não tinha. E ele falou, imagina. O cara passava uma vez pro mundo inteiro e um abraço. Eu inventava as paradas. Vinha, tava escrito lá, Shaquille O'Neal fez 35 pontos e não sei o que. Aí eu tentava juntar aquilo ali. Aí fiquei, até que um dia Toninho Neves, que era chefe do esporte da Bandeirantes, falou assim, ó, alguém vai sair de férias e eu quero que você vire repórter. Eu falei, pô, não, cara, não quero. Aí ele falou, quem manda? Eu falei, você. Eu falei, então eu quero. Então uma vez por semana eu ia pra rua fazer uma matéria pra dar folga pra galera que tinha trabalhado no final de semana. Sábado, domingo, porrada comendo. E aí alguém saiu de férias e eu fiquei um mês inteiro. E aí ele falou, ó, esquece. Agora você virou repórter. E nesse primeiro mês, o que que você fez, assim, você lembra? De matéria, o que que rolou? Passei vergonha. Passei vergonha. Você tá louco, cara. Não tinha a mínima condição de estar no ar. Era vergonhoso. 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 Muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas ele apostou em alguma coisa ali. Mas ele via algo que ninguém via. Onde eles te jogavam? Que tipo de matéria que você tava? Cara, minha primeira matéria foi uma matéria de basquete feminino. A Janete jogava. Não era aqui em Santo André. Mas ela tava jogando, acho que numa parceria dessas, em Carapicuíba, pra um campeonato e tal, de time. E eu fui lá fazer uma matéria. Aí era basquete. Eu me sentia bem naquele ambiente. Cara, depois eu fiz uma matéria. Não sei se vocês não lembram. Lembra do Robert Kubica? O piloto. Ele correu de Fórmula Renault aqui no Brasil. E eu entrevistei esse cara sem ter a mínima ideia de quem ele era. E depois, esse cara virou piloto de Fórmula 1. Teve um acidente. Um acidente super grave. E aí eu fazia essas pautas, as pautas periféricas, assim, né? As que ninguém queria ir, né? As matérias que ninguém queria ir. Mas você viu como é legal? Falar pauta periférica. É o que ninguém queria fazer, cara. É o que ninguém queria fazer. Você era o Ale Oliveira. E é o justo. O Ale Oliveira no ESPN era assim. Só comentava os jogos. Até hoje, na verdade. A vida dele só... Quando ele começa a dar certo, ele faz alguma bosta. Se muda a divisão da Holanda. É, não sei. Campeonato holandês é foda, velho. É ruim demais. E aí eu fazia essas coisas. Só que aí eu dei sorte também. Você tem que ter coisas legais que aconteçam na tua vida. A Bandeirantes comprou o Campeonato de Basquete. O Campeonato Nacional de Basquete. E aí os caras falam, pô, o Bruno vai fazer. Legal, hein? Foi a primeira vez que eu entrei ao vivo na minha vida. Foi num jogo de basquete. Fluminense e Uberlândia. Em Uberlândia. O Silvio Luiz narrando basquete. Ah, que maravilha. Cara, no começo, ele odiava. Ele odiava. Ele odiava. Porque ele tava fora da escala do futebol. Pra fazer basquete. E aí teve um coordenador, Ivan Alphal. Um cara genial. Ele falou assim, vamos botar o Silvio Luiz pra narrar na quadra. Porque o Silvio, pequenininho, a hora que ele chegou na beira da quadra, que ele viu o tamanho dos caras, o que os caras faziam, a velocidade muito próxima da quadra. Ele se impactou com aquilo. Terminou o Campeonato, ele tava apaixonado. Ele gritava em contra-ataque. Ele levantava na beira da quadra. E aí, terra! Enterra! Enterra! Se o cara não enterrasse, ele xingava o cara na hora que o cara voltava pra defender. Eu mandei você enterrar, meu! Cara, genial. Caraca. Tem um dia que o cara ficou puto. Ele tava com uma bandana. Ele tirou a bandana e meteu na cabeça do Silvio. No meio do jogo. Cara, um negócio... Puta de um correteiro do cara. Puta de um correteiro. Que maravilha. E a transmissão... Pô, deu certo. E eu tava naquele bolo. Aí eu fazia umas estatísticas na mão. Ponto, falta e rebote. Eu conseguia conta. Não tinha estatística. Não se pagava a estatística. Aí a gente pediu pra botar o cronômetro de 24 segundos da posse de bola. Que também ninguém mostrava. E aí o Campeonato que começou com todo mundo dando risada da gente. Terminou. O Nenê jogava no Vasco ainda. Aqui no Brasil e tal. Foi 2001, 2002. Acabou dando uma repercussão legal. Legal. E aí no final de 2002 eu tive a proposta pra ir pra Globo. E sim, eu... No primeiro momento eu falei que eu não queria. Por quê? Porque eu tinha 23 anos. Eu era muito novo. E aí eu... Na Bandeirantes... Tá pronto pra ir. Na Bandeirantes eu tava começando a me sentir bem naquele ambiente. E a proposta... Agora eu posso falar. Pode. A proposta era pra ganhar 500 reais a mais do que eu ganhava. Que já não era nada. Aí eu cheguei pro diretor da Bandeirantes. Falei, cara, me deixa aqui, por favor. Cobre. Falei, cara, 500 reais. Não é possível que esse cara não... Ele falou, não vou cobrir. Eu falei, puta, cara. Ele falou, não vou cobrir. Eu falei, por quê? Juca Silveira. Uma figura incrível. Infelizmente morreu há poucos meses. Ele falou assim, eu não vou cobrir. E daqui a alguns anos você vai me agradecer, filha da puta. Aí eu pedi demissão. Nem me demiti, ele me demitiu. Eu podia levantar um dinheirinho ali, né? É, né? Me pedi demissão e fui embora. A mulher dele trabalhava na Globo. A gente se encontrava todo ano nas festas de fim de ano. Eu encontrava com ele, dava um beijo nele e falava, Juca, muito obrigado. Você tava certo. Porque ali ainda era naquele... A gente tá falando de 2003. A televisão era muito bem feita ali dentro. Era muito... Era o único lugar que sabia fazer. O nível era bem diferente. Então eu precisava aprender aquilo. De estar nos principais eventos também, que tudo era da Globo, né? Tudo era da Globo. E você foi... Esse primeiro contrato com a Globo foi do quê? Vem fazer o quê aqui na Globo? Vem ser repórter. CLT. Não era contrato. Ah, legal. Funcionário. Na carteira. Tenho carteira de trabalho. E era pra ser repórter. E aí também me aproveitei disso. Os esportes que ninguém queria. Todo mundo se matava no futebol. Falar, me dá o basquete. Me dá o vôlei. Pode me dar. Então Superliga, Campeonato Brasileiro, que o Sport TV tinha. Eu ia pro Sport TV e fazia. E fazia legal. Dava um gás. Mas o cara tinha gente que ficava puto quando era escalado nisso. E eu ficava amarradão. Como que funciona a escala? Cara, não tem uma lógica. Era pra ter uma lógica. Mas nem sempre tem. É assim, quem é muito bom tá no muito bom. Quem é muito ruim tá no muito ruim. Quem é mais ou menos tá no mais ou menos. Pensa pro Globo Esporte, por exemplo. Você tem lá os treinos dos times. Aí você vai olhar. O Di vai fazer o treino do São Paulo. Porque ele é Santos. Eu não vou mandar ele pra Santos. Senão ele vai querer pesar ali e tal. E aí você vai montando uma escala. E aí você oferece pros jornais da casa. Não só pro Globo Esporte. Você oferece. O jornal hoje quer esporte? Não. Nunca quer. Nunca quer esporte. Não, jornal hoje é difícil. Ah, é no SPTV que faz aquela passada de bola. O SP tem a entrada. Aí o Jornal da Globo também tem uma participação sempre de alguém. Então o Jornal Nacional dava sempre muito esporte. E aí os jornais gostam de alguns caras. Ah, entendi. O Bonner gosta de alguns caras. E não gosta tanto de outros. Então ele já deixa uma lista de tipo... Então você já sabe que tem uma galera ali que vai ficar mais pro Jornal Nacional. E tinha necessidade de se dar uma puxada de saco em algumas pessoas assim pra aparecer? Ou o meritocrata era bem real assim? Quantas vezes você precisou fazer uma manobra política? Eu acho inclusive que um dos motivos pra eu ter saído foi não ter feito. Ah, legal. Não, mas tem, cara. Faz parte do jogo em qualquer lugar, tem. Vai de quem tá disposto a fazer e... Mas nesse... Eu sempre confiei que ser bom era o suficiente. E o trampo... E não é. É recompensado. Hoje em dia não é mais. Não. Eu sei que não. Olha aí quantos podcasts tem. E olha qual... Enfim. Só falar. Você tá aqui, você sabe. Muito melhor que qualquer outro. Muito melhor. O... Sem dúvida. Mas eu queria saber esse tipo, esse primeiro ano, aí você ia mais basquete, quando começou a pintar os filezinhos, vamos chamar assim, começou a vir as coisas grandes pra você fazer. Aí era o time de fora da Libertadores. É. Aí era foda. Porque aí você ia pra transmissão do futebol na Globo. Ah, você ia tipo, ao vivo você ia tipo, ah, o Penharol tá aqui, você fazia o Penharol. Não, que Penharol. O Penharol tinha cara bom. É. Não, eu fazia o Strongest. É. São Paulo Strongest, Bruno faz o Strongest. Mas, porra, era uma conquista. Mas tá ao vivo no jogo do São Paulo. Nessa fase era ir até lá ou você fazia remoto? Não. Não, a gente fazia quando o jogo era aqui. Ah, tá. Aí você bota um repórter novo no time pequeno pra ele se habituar com aquilo. Legal. A hora que você tá num nível bacana, aí você vai pra La Paz, aí você vai fazer os jogos fora, porque só vai um. Aqui são dois. Como que é essa rotina, Bruno, do repórter de campo, assim, nas transições? Porque agora eles estão, não por causa da pandemia, mas antes, eu acho que até pra reduzir custos, tipo, o narrador já não vai, né? Fica no estúdio e tal. É. Como que é a rotina do repórter? Que vai, você vai cobrir um jogo qualquer... Cara, é animal. É o... A magia de qualquer coisa tá no ao vivo. Isso aqui, se fosse gravado, seja... A tua pegada é outra, né? O ao vivo te dá um... Te dá uma coisa muito incrível. Muito incrível. E aí, por exemplo, ah, o São Paulo vai jogar em La Paz. Eu lembro de um jogo que eu fui fazer em La Paz, que era... Saiu um porradeiro. O São Paulo e Strongest, até, na Libertadores de 16. É isso, a gente vai junto com o time, muitas vezes. O mesmo voo do time. Se o time freta avião, a Globo compra passagem desse voo, porque eles não lotam o voo. É, os times oferecem pra diminuir um pouco o custo deles. Pra todo mundo, né? Melhor pra todo mundo, né? E, desculpa cortar a linha de raciocínio, mas só a Globo tem essas vantagens? Como é que... Não, quem tem direito ao campeonato se relaciona bem, né? Só a Globo que transmitia, né? Era só a Globo que transmitia, né? Mesmo as rádios. Rádios iam também. Com esse mesmo esquema. Com esse mesmo esquema. É, tanto que quando deu a tragédia da Chapecoense, morreu o jornalista. Tinha muitos... Eu tinha trabalhado com todos os caras. Foi horrível, horrível. E aí, você vai junto com o time, algumas emissoras optam por não colocar no mesmo hotel ou a Globo, muitas vezes, ficava no mesmo hotel do time pra gente ter... Informação, exato. É! Toma café junto, bate papo com um, bate papo com o outro. Aí, você vai lá. Treino antes do jogo e tal. E o dia do jogo mesmo, que é pauleira. Esses momentos pré, assim, de confra e etc. Você arrancava umas informações? Ah, sempre tenho. Era um momento rico pra você... Muito. Caçar. E isso ia pro ar? Você usava isso como furo? Como é que... Como é que você administrava isso? Depende da informação, como ela chegava.